Eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, o Jean-Paul Prats, ele que é diretor do CERN e que está fazendo uma discussão aqui no Piauí sobre sustentabilidade. Doutor Jean-Paul Prats, eu gostaria, antes de mais nada, primeiro agradecer pela presença. Obrigado, João. E queria que você comentasse primeiro conosco essa situação que nós estamos vendo com essas imagens de protestos de caminhoneiros, de falta de abastecimento, problemas com valor principalmente dos combustíveis. Isso se justifica? Pois é, João Elson. A gente já imaginava que fosse dar uma confusão grande. Veja bem, o Brasil não tem um histórico de se acostumar, o brasileiro, o afretador, o cidadão, a pessoa que leva a criança na escola, a pessoa que se move pelas cidades, tanto gasolina quanto diesel, nós não temos uma tradição de preços desregulados em tempo real, ou seja, obedecendo a oscilação internacional. Oscilação internacional baseia-se em especulador, geopolítica, países invadindo, países disputando territórios e intempéries climáticas. Todas elas são externas ao Brasil. Além disso, tem o dólar. Então, o que a gente está vivendo agora? Um preço de combustíveis dolarizado, quando a gente passou 60 anos lutando para ser autossuficiente em petróleo. Toda a vida, desde os governos militares até antes, Dutra, Juscelino, Jango, militares, Collor, Itamar, Sarney, todos, Fernando Henrique Cardoso, nos disseram, queremos ser autossuficientes, a Petrobras tem que ir atrás da autossuficiência de petróleo, porque nós temos que nos livrar da dependência do petróleo externo para, em última análise, nos livrar da oscilação do preço internacional. Aí vem agora essa política nova, justificando-se numa política que foi equivocadamente aplicada por Dilma no final do seu mandato, mas que era a política certa, que era de reajuste de patamares, esticou por causa da eleição, e aí deu aquele desconjunto que a população começou a não entender. Foi demagógica, foi eleitoreira e tudo mais. Mas aqueles patamares eram certos. O que fazia a Petrobras? Não foram esses problemas que levaram a Petrobras a quebrar? Não, absolutamente. Isso é uma falácia total e absoluta. Primeiro, a Petrobras não quebrou. A Petrobras tem patrimônio, tem pré-sal, tem uma série de coisas. Estava fazendo investimentos pesados no pré-sal, então estava endividada, porque toda petroleira, quando entra num período de investimento pesado, depois que faz grandes descobertas, passa por um período de endividamento alto. É óbvio, ela toma dinheiro emprestado para aplicar, para depois começar a produzir grandiosamente. Então, todo esse processo, claro, houve má gestão, houve desvios, houve investigações, isso afetou a empresa? Afetou. Mas não a ponto de você agora submeter toda a população, não só os afretadores e os caminhoneiros, etc., mas toda a população, indiretamente, como se viu, falta de abastecimento, falta de acesso ao aeroporto e tal, a o preço internacional de petróleo. Não faz sentido. A gente inverteu a lógica. A gente correu 60 anos pela autossuficiência e agora inverteu a lógica. Agora nós estamos ao sabor de um espirro do Iraque, de uma invasão na Líbia, de uma explosão de um duto na Nigéria, de um inverno rigoroso na Europa, do verão, que aí também é o inverno e o verão, agora o verão americano, tudo é pretexto para... E da própria alta do dólar. E lembrando, os custos do nosso petróleo doméstico, dos quais a gente é autossuficiente, são irreais. Você paga salário de petroleiro em dólar? Não paga. Não, não paga. Você paga os custos de investimento? Mas o custo do petróleo é em dólar? Exatamente. No mercado internacional. No mercado internacional. Não é justo que a Petrobras vá competir internacionalmente? É verdade, é verdade. Mas não em tempo real. O ponto que eu estou fazendo não é que a gente crie um mercado paralelo, como na Venezuela, venda gasolina a 80 centavos, só porque é autossuficiente ou exportador. Não é isso. Não é tanto ao mar, nem tanto à terra. É que a gente pratique patamares de reajuste, onde se houver um ato especulativo, uma alta, eventualmente mais aguda, a Petrobras dê uma compensada ali 5, 10 dias, e depois ela se compense de novo praticando preços um pouco mais altos do que lá fora quando ele baixar, para que o consumidor fique mais tranquilo. E tenha previsibilidade também. Você acha que ela como empresa pública tem que ter esse papel também? Ela ainda é estatal. O que me consta, a Petrobras ainda tem controle do Estado. E é exatamente por isso. Se fosse para ser completamente livre, como é nos Estados Unidos, com imposto muito baixo e petróleo, preço livre na bomba, o camarada fica desesperado, deixa de viajar, porque o preço lá fora subiu. E por isso eles têm tropas para garantir, do lado de fora, na Arábia Saudita, no Oriente Médio, tal, garante. E mais, além de tropas, tem estoques estratégicos, em cavernas no Golfo do México, para usar nesses períodos. Então, os Estados Unidos têm um outro sistema, não dá para comparar. O nosso sistema é muito mais parecido com o europeu, onde a gente tributa muito pesadamente. Aí estão falando do tributo. Sim. Tributo do combustível. O combustível que chega ao valor do combustível seria de mais ou menos 32%. O resto é imposto. Exatamente. Na Europa também. Na Alemanha, 80%. Não seria o caso, então, de atacar os impostos, uma redução do valor do combustível? Veja, o combustível não é uma coisa que todo mundo usa. Ele faz parte da estrutura econômica do país, como outras coisas também são tributadas. E o uso do combustível residencialmente também é uma questão que também não afeta a todos. Tem gente que não tem carro, etc. Então, nós temos subsídio no diesel. A nossa gasolina subsidia o diesel para justamente o frete, os ônibus, o transporte público, etc. Para baixar o custo do Brasil. Então, a gente tem uma estrutura complexa que não é fácil. Tipo, libera o preço e vamos ver o que é que dá. Deu nisso aí. O que a gente tem que fazer é gerir melhor esse processo, dos patamares de ajuste, não ficar completamente independente do preço internacional, claro que não, nem do dólar, mas também não ficar ao sabor total dos outros. O governo perdeu a mão, tanto para arrochar demais em um determinado período, quanto para liberar demais agora. Na verdade, ele perdeu a lógica, porque se a gente correr atrás para ter uma certa segurança de um petróleo brasileiro, que sentido faz agora você ficar 100% e em tempo real sujeito à vida dos outros países. Você falou que é um absurdo nós dependermos do valor internacional tendo nós autossuficiente na produção de petróleo. Isso me parece ainda mais absurdo se nós levarmos em consideração a nossa capacidade com as energias renováveis. Exatamente. Como é que isso pode ser colocado no universo da discussão do abastecimento? O mundo vai evoluir para um tempo em que a gente vai usar o petróleo para a petroquímica, para construir plástico, vidro, coisas assim. A gente vai achar um pecado, nossos bisnetos vão achar um crime a gente ter queimado o petróleo para rodar carro e caminhão. Então, por quê? Porque nós vamos poder rodar em veículos elétricos, que já estão perfeitamente viáveis, viabilizados em todos os lugares do mundo, e vamos poder produzir cada vez mais energia a partir de fontes renováveis. Por que não fizemos isso antes? Poxa, o Nordeste tem tanto sol, tanto vento, por que a gente não fez isso antes? Culpa do governo tal, do outro, do outro. Não é isso. Globalmente, essas tecnologias não estavam suficientemente viabilizadas a ponto de competir com as fontes tradicionais. O petróleo é uma maravilha da natureza. Ele encerra nele, numa molécula de petróleo, tem mais energia do que qualquer outra fonte. Então, a gente não chegava nessa, nem na Alemanha, nem na Dinamarca, Nesse nível de produção de energia. Quem saiu na frente foram os países justamente que não tinham petróleo, não tinham outras opções. Então, começaram a subsidiar a energia eólica, solar, desenvolver tecnologia. E aí, agora, entre 2010 e daqui para frente, você começou a ter competitividade nessas fontes no mundo inteiro. Aí, hoje, os chineses fazem painel solar por preços tremendamente convidativos. Os aerogeradores de grande porte estão cada vez mais desenvolvidos, ganhando escala nas indústrias. Então, hoje, a gente tem o Brasil que já é o oitavo maior produtor de energia eólica do mundo. Entrou muito rápido nesse ranking, porque a gente tem muito potencial. Aí é que está a diferença. Uma vez que ficou viável, o Brasil disparou. Disparou. E agora vai disparar na solar. E aí, dentro desse contexto, só para encerrar, o Piauí é uma maravilha. É uma fábrica de energia maravilhosa. E vocês estão discutindo esse assunto do Piauí? Nós estamos discutindo e já está sendo realizado. O governo atual, a secretaria especificamente tomando conta disso, tem feito um trabalho excelente, integração desses investidores com as outras áreas, de licenciamento, tudo isso, do jeito que nós fizemos no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte hoje é o líder nacional em eólica. O Piauí já é o segundo em energia solar do Brasil. Em eólica, tem uma performance estupenda, em pouquíssimo tempo. E, em breve, o Piauí vai poder dizer, eu sou autossuficiente em energia renovável, produzo tanto quanto eu consumo, exporto energia renovável para outras regiões do Brasil, mas tem a opção de trazer investimentos de todas as áreas, desde o turismo até a indústria, etc., etc., baseada na minha disponibilidade de energia renovável. Isso é importantíssimo. Hoje vocês vão estar discutindo o assunto na ordem dos advogados do Brasil, é isso? Exatamente. No Tribunal de Justiça daqui a pouco. No Tribunal de Justiça, melhor dizendo. A convite da ordem, mas no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça vai ter um workshop para tratar dessa história das energias renováveis, do potencial do Estado do Piauí e do Brasil para energias renováveis. Está na hora de nós pensarmos isso com muito mais força. E fazer, já está sendo feito. Já está sendo feito. Agora tem que estimular mais. Então, hoje, a partir das duas da tarde, começa o evento lá no Tribunal de Justiça para discutir energias renováveis. Jean-Paul Prats é um dos convidados para fazer, para conversar com as pessoas que vão participar do evento. Jean-Paul Prats, muito obrigado pela participação. Obrigado, João Elson. Obrigado à audiência do Jornal do Piauí. Muito obrigado. Obrigado.